A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quais? Mineral, estou pronto a cortar uma vez. Quais? Entendi, farei, construir. Estou pronto. Sim, construir, construir, farei, irme, irme, é. Construir, construir, caçar, construi, 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 caçar. Sim. Olá, construir, caçar. Estou pronto. Estou pronto. Sim, irme, é. Caçar. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Construí. Sim. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Pescar, pescar, pescar. Olá, onde está? Sim! Coletar! Quais? Caça! 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 Shhh! Olá! Custo pescar! Custo pescar! Estou pronto! Quais? Sim! Caça! Caça! Olá! Estou pronto! Quais as vossas ordens? Caça! Estou pronto! Caça! Olá! Construir! Pescar! Sim! Caça! Olá! Caça! Sim! Coletar! Shhh! Tchau! Hum! Tchau! Estou pronto. Pescar. Estou pronto. Caçar. Sim, coletar. Caçar. Sim, farei eu. Farei, sim, caçar. Farei, farei, ir-me-ei. Caçar. Estou pronto. Pescar. Sim, caçar. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Olá! Construir. Sim, minerar. Parei! Sim, avançar! Quais são? Parei! Entendido! As armas! Quais? Avançar! Sim! Parei! Parei! Entendido! Sim! Parei! Entendido! Quais são? As armas! Atacar! Quais são? Sim! Parei! Parei! Sim! Avançar! Parei! Atacar! Sim! Sim! Atacar! Sim! Atacar! Sim! Avançar! Avançar! Sim! Avançar! Sim! Avançar! Avançar! Auesaven! Ao seu sentido! Sim! Parei! Sim! Parei! Sim! Avançar! Sim! Parei! Estão pronto! O ai! Estou pronto? Sim. Construir. Sim. Estou pronto. Mineral. Sim, parei. Intivir, atacar. Avançar. As armas. Sim, intivir, atacar. Avançar. Parei, intivir. Quais são os seus discos? Quais são os seus discos? As armas. Avançar. Estou pronto. Construir. Mineral. Sim, atacar. Quais são os seus discos? As armas. Avançar. Parei, intivir. Sim, intivir. Quais são os discos? Onde? Onde? Avançar. Outras. Sim, intivir. Parei, intivir. Quais são os discos? Sim, atacar a cerdas. Atacar. Sim, avançar. Parei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?